A problemática do lixo jogado no meio à rua se agrava mais quando sobe. De hoje para amanhã era um dia que não se deveria colocar lixo na rua, porque amanhã, domingo, o caminhão do lixo não passa. Mas, os nossos vizinhos não querem colaborar. Então, a gente tem que arranjar uma solução para essa questão. Com o bêner, balde, ou cada um ficar com o seu lixo em casa, bem acondicionado, até que possa ser exposto para que o caminhão do lixo recolha. E aí E aí E aí E aí